DJ e o Wizard, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e N.P.Size que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 Se nem te preocupação Que daí o Wizard ou o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta O DJ e o Wizard, o bruxo dessa América Se quiser toca toca, se tu quiser toca chico Ele é pistase, não sou mais um, caralho, filha da puta